No baile funk com as amigas, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão